E aí pessoal, amigas e amigos ligados aqui no canal 1 por hora, tudo bem com vocês? Conto com o seu like, ative as notificações para receber o nosso conteúdo diário com a sua inscrição e principalmente que você participe do clube de membros para fortalecer este espaço feito para você que gosta de velocidade, que quer saber do mundo do esporte a motor, as maravilhas do esporte a motor que acompanha os nossos quadros fixos e como é sexta-feira, chegou o dia de um quadro que faz a delícia dos colecionadores eu falo de Minisco História, hoje é dia de Minisco História e vocês já devem ter percebido pela vestimenta que é por uma razão especial. Então, em maio de 2024, ou seja, daqui a pouco menos de um mês, completa-se 30 anos da morte trágica do Ayrton Senna que é um dos finais de semana mais pavorosos da história da Fórmula 1 que teve o acidente do Rubens Barrichello na sexta-feira, do Roland Ratzenberger no sábado 29 de abril, 30 de abril, 1 de maio, sexta-sábado e domingo, três graves acidentes e duas mortes havia 12 anos antes do Ratzenberger e do Senna que não havia mortes na pista em finais de semana de GP, 82 houve também duas mortes, uma em cada circuito Villeneuve em Zolder em maio de 82, Paletti em junho, Ricardo Paletti em junho no circuito de Montreal, hoje chamado Gilles Villeneuve claro, não dá pra esquecer que teve o acidente fatal do Hélio de Ângeles em teste em Paul Ricard em 86 mas em prova, foram os primeiros acidentes em 12 anos e desde então, infelizmente, podemos dizer assim, embora a gente saiba o preço que se pagou você perde talvez a maior referência que havia, que era o Ayrton Senna são 30 anos sem mortes na pista, claro, teve também o grave acidente de Julio Bianchi que resultou de uma lesão adicional difusa que depois levaria o jovem piloto francês à morte mas ele estava num hospital, não justifica, é claro, você tem a gravidade também de toda essa questão envolvendo o Julio Bianchi mas é uma forma de homenagear o Ayrton Senna, não só nessa véspera dos 30 anos de sua morte como também lembrar os 40 anos de sua estreia na Fórmula 1 porque foi com o carro desta equipe aqui, vocês devem ver pelos patrocínios, Segafredo e Kandi que Senna andou pela Toleman em 1984 fez praticamente toda a temporada pela Toleman com exceção de duas ou três corridas se não me engano, elas foram duas o GP de São Marino que ele não largou por falta de pneu e que ele levou um DNQ inédito foi o único DNQ da carreira do Ayrton Senna, não conseguiu se classificar e o curioso é que ele faria o melhor tempo do treino com chuva mas o tempo foi insuficiente para ele garantir a qualificação e a Toleman já estava em litígio com a Pirelli que era fornecedora de pneus da época e depois, na véspera do GP da Itália, em Monza a Toleman descobriu que o Senna tinha um contrato de gaveta com a Lotus e tirou o carro do Ayrton o Ayrton não corre a prova que praticamente o Lauda começa a encaminhar suas possibilidades de ser campeão do mundo que chega Lauda em primeiro, Alboreto em segundo, Patrez em terceiro e o Johansson com o carro do Ayrton Senna cruza a meta na quarta posição e depois Gartner e Berger que já foram tema de TBT porque acabaram não pontuando no Campeonato Mundial de 84 terminaram em quinto e sexto naquela corrida que foi uma quebradeira total e o Ayrton Senna, antes de estrear pela Toleman ele fez testes com outros três carros além do construtor que é uma transportadora para quem não sabe, a Toleman foi uma fabricante de chassis mas era originária de uma empresa de transporte sediada em Dagenham na Inglaterra e aí o Ayrton faz o primeiro teste dele em Donington com a Williams quebra o recorde da pista com aquele carro, com o FW08C foi o carro do primeiro contato lembro que o Reginaldo Leme fez matéria foi para o Jornal Nacional do primeiro teste do Senna com quebra de recorde depois, por deferência do título britânico de Fórmula 3 ele, Stefan Bellof e Martin Brando, por uma patriotada foram andar de McLaren ele andou no carro do John Watson o Ayrton no final do ano de 1983 com o McLaren e Cosworth não deram nem o tag Porsche foi o Cosworth o Bellof era piloto da Porsche e aí também por isso andou no teste mas o teste em princípio seria só do Senna e aí ele andou de Brabham e tem aquela história todo mundo fala e muita gente duvida que seja verdade que o Nelson Piquet vocês sabem que o Nelson fala o que vem à cabeça e fala para provocar o Nelson falou que ah, porque eu aposto 100 mil dólares que o Senna não bate meu tempo obviamente que deram o que deu gasto para o Ayrton deram um carro com menos condição de virar rápido e logicamente que os piquetistas passaram anos defendendo a tese de que o Ayrton levou pau do Roberto Guerreiro levou pau do Mauro Balde que foram outros pilotos que a Brabham testou no mesmo final de semana em Paul Ricard e claro que o Nelson conhecia o carro de cabo a rabo de trás para frente de costas e pelado e aí o Nelson cravou todo mundo logicamente que o Nelson pegou pneu novo andou no carro com uma melhor condição e fez o melhor tempo e ganhou a aposta e praticamente obrigou o Bernie Eccleston a não contratar o Ayrton porque o Nelson sentia que o Senna era uma ameaça em todos os sentidos inclusive da popularidade que aliás o Nelson nunca teve tanta nunca fez questão de ter e hoje menos ainda e o Ayrton lembrado mundialmente todo mundo sabe disso e o quarto carro que o Ayrton testou foi o Toleman até antes acho da Brabham gestou em Silverstone em 83 primeiro ainda com o número 35 que era usado pela equipe em 1983 e aí depois a Toleman teve por uma mudança da FIA os números 19 e 20 ficou com eles até ser vendida para a Benetton no meio do campeonato de 85 e esse modelo o Toleman TG 183B com que a Ayrton Senna corre as quatro primeiras provas de 84 que são Brasil em... era verdade três né Brasil em Jacarepaguá no dia 25 de março foi a estreia do Ayrton estreia oficial ele corre em Cayelan e marca o primeiro ponto e corre em Zolder acaba marcando o segundo ponto com esse carro porque o Matihel acho que o Stefan Beloff foi desclassificado depois é um outro caso para a TBT que a gente vai fazer com certeza nesse ano de 2024 porque completa-se 40 anos redondos de um escândalo que envolveu a lendária equipe de Kent Hill e o Ayrton é... conseguiu dois pontos com um carro que já era superado e que a bem da verdade esse Toleman TG 183B era o carro de 82 da reta final do campeonato de 82 que só andou com o Derek Warwick nos grandes prêmios da Itália e dos Estados Unidos em Vegas que foi a última etapa daquele campeonato ainda na configuração de Winkler de Carroasa porque entre o campeonato de 82 e de 83 houve uma radical mudança no regulamento técnico e que que o Rory Birn que era o desenhista da Toleman que depois foi fazer carreira na Ferrari da qual ele ainda é consultor até hoje é bom que se diga que o Rory Birn ainda ganha salário para trabalhar com a Ferrari na Fórmula 1 ele não se aposentou de todo não é mais engenheiro-chefe não trabalha com projetos mas é uma espécie de consultor e dá o seu aval acerta as coisas que ele é consultado a Ferrari vai lá e recorre ao Rory Birn tá parcialmente aposentado mas o designer que era da Royale e foi fazer Fórmula 2 primeiro a engenhosidade do Rory Birn como engenheiro começa na Fórmula 4 vai pra 2 e aí começa a saga da Toleman que primeiro teria motores Lancia na Fórmula 1 e depois acabou dando um voto de confiança ao Brian Hart que era um antigo piloto e um designer habilíssimo de motores claro que o primeiro não deu muito certo em 81 a equipe só largou duas vezes em 82 já foi melhorando e em 83 evoluiu e por quê? porque o Rory Birn fez o melhor chassi da Fórmula 1 naquela temporada aí dirão ah mas os resultados não mostram a Toleman terminou em sétimo lugar no campeonato mundial de construtores ok por conta da fragilidade mecânica que o motor Hart era bom era um bom motor porque na reta final do campeonato de 83 consegue levar a Toleman a pontos mas se você não tem um bom carro ele não consegue resultado e a Toleman tinha um bom carro o Rory Birn foi muito engenhoso nas soluções reparem por exemplo quando vocês olham o carro como um todo como ele instala para a melhor fluxo dinâmica do ar num carro com fundo plano sem o efeito solo ele instala dois aerofórios traseiros o Toleman TG 183 de 83 e o B que é uma versão ligeiramente melhorada o de 84 na verdade é o mesmo carro o Toleman TG 183 é um carro que tem dois aerofórios traseiros como vocês podem notar nas imagens e ele também incorpora uma solução muito inteligente que só o Gordon Murray tinha proposto até então na Fórmula 1 que era a instalação dos radiadores no bico do carro para melhorar as áreas do chassi e deixar o carro o mais perto possível dos concorrentes em termos de inovação aerodinâmica porque se vocês lembram a McLaren tinha a traseira Coca-Cola Bottle que era uma traseira estreita chamada garrafa de Coca-Cola a Harvey Post Electric fez a Ferrari também com o mínimo de área frontal possível para o regulamento da época e um carro ultra estreito a Brabham inovou com aquele projeto flecha a Tihel teve asa traseira boomerang em um dos seus carros a Renault também apresentou um carro muito elegante para aquele ano e muitas das equipes acabaram optando por fazer soluções estéticas tirando o efeito asa e diminuindo as side pods nos carros como aconteceu com a Errols como aconteceu com a Williams enfim a Toleran radicalizou em relação ao TG183 se você olhar a fotografia do carro que termina o campeonato de 82 e o que começa 83 e vai até o GP de San Marino de 84 só guiado pelo Johnny Tchekoto o Rory Business só aproveitou do carro o monocoque o resto estrutura de suspensão aerodinâmica era tudo diferente e é um carro muito interessante nesse conceito começa competitivo com o Delicke Warwick no GP no Brasil e também em Long Beach aí depois a Toleran se acomete de dezenas de falhas técnicas o Warwick também deixa escapar a oportunidade do primeiro ponto na carreira em 83 ao bater com o Mark Sur ali em Mônaco e marca os primeiros pontos da equipe em Zambor no grande prêmio da Holanda então aquele carro tinha potencial aí vem a Viviane irmã do Ayrton Senna que não sei por que cargas d'água ela resolveu dizer isso alguns anos atrás que o carro da Toleran era ruim não não era não era porque os jornalistas os estudiosos todo mundo que acompanha automobilismo de forma detida sabe que aquele carro tinha potencial aquele carro era competitivo o que faltava era o motor o Brian Hart era um artesão não era um fabricante ligado a montador alguma sempre fez os seus motores de forma hábil independente inclusive com inovações o bloco e o cabeçote eram fundidos o Brian Hart fundia o cabeçote no bloco do motor 4 cilindros 415T então ele tinha soluções muito inteligentes e era uma equipe dedicada uma equipe que evoluiu muito em 3 anos e que no quarto foi a pódios não com o TG183B mas com o seu sucessor o TG184 tanto que o Senna fez 3 pódios naquele ano Mônaco Brunsett e Portugal e foi uma estrondosa revelação do campeonato no Brasil uma quebra de turbo tirou o Ayrton de contenção logo no início acho que na nona volta da prova se não me engano e aí na África do Sul ele luta com o carro sem sustentação na dianteira com a direção pesadíssima um cansaço enorme um dia quente calorento e faz o primeiro ponto e até lembro que na transmissão falaram que o Ayrton quase não conseguia sair do carro foi acudido pelo Reginaldo Leme pelo Galvão Bueno e quando ele recebe os parabéns do Alex Rockridge que era o diretor da equipe junto ao Peter Guetti que era antigo piloto da Fórmula 1 vencedor de corridas eram os diretores da Toleman o Senna olha para o Alex Rockridge e fala o seguinte eu já estou pronto para o primeiro pódio arrume carro para isso olha a confiança que o Ayrton Senna tinha em si mesmo e são raros os pilotos que hoje enfrentam uma batalha numa equipe mediana e cobram resultados de um chefe de equipe e era uma época em que equipe mediana ia para o pódio hoje isso é muito raro na Fórmula 1 só em coisas muito circunstanciais mas óbvio era uma época em que carros quebravam e deveriam quebrar seria uma coisa mais lógica mas hoje eles são feitos de materiais tão nobres e tão resistentes que é muito difícil você pedir que carros quebrem às vezes acontece é raro mas acontece e nessa época de 84 com a fragilidade dos turbocompressores com o pavio curto dos motores óbvio que os motores quebravam carros faltavam combustível tinha problema de câmbio que era manual não era câmbio sequencial pedal shift então o Ayrton teve o mérito de marcar dois pontos com o carro já superado e aí o resto é história todo mundo sabe depois o que o Ayrton faria no campeonato mundial de 84 já com o contrato assinado para ser piloto da Lotus por três anos até 87 e depois ele foi fazer a história da McLaren e em 1º de maio de 94 nos deixou com 34 anos de idade então fica aqui no Amil por Hora com o Rodrigo Matar uma homenagem ao Senna pela estreia dele há 40 anos com um carro que eu reputo um dos mais interessantes já apresentados na Fórmula 1 moderna e era um bom carro sim era um bom chassi senão a Toleman não teria feito 11 pontos no Mundial de Construtores em 83 e não teria feito 16 em 84 já com um outro projeto que é um outro carro também muito interessante não incorpora claro a solução do bico com o radiador mas também mantinha o duplo aerofólio e era bom porque tinha também o pneu Michelin não que o Pirelli fosse ruim mas a equipe entrou em Itigio com o fabricante italiano e depois entubou os pneus Pirelli de volta em 85 quando ficou sem contrato porque a Michelin abandonou a Fórmula 1 no fim de 84 a Budir não quis dar pneu pra Toleman e essa é uma outra história uma outra história a Toleman depois virou Benetton que virou Renault que virou Lotus que virou Renault de novo e hoje é Alpine tá aí a história do Toleman TG 183B de Ayrton Senna o carro da estreia dele na Fórmula 1 há 40 anos contado aqui em Minisco História foi apresentado aí o modelo em 1x43 mande a sua contribuição para amilporh arroba gmail.com que eu vou ter um enorme prazer de trazer e contar a história desse carro e se forem miniaturas do Senna até 1º de maio melhor ainda porque a gente vai inundar o canal se as pessoas quiserem trazer suas miniaturas de Senna pra gente poder falar um pouco mais dos carros do grande Ayrton do tricampeão mundial de Fórmula 1 que nos deixou há 30 anos completa-se 30 anos dia 1º de maio de 2024 mas 40 anos da estreia Minis com História Ayrton Senna da Silva até a semana que vem com mais Minis com História a gente volta na próxima sexta com o quadro fixo e segunda-feira 9 da noite tem resenha ao vivo do grande prêmio do Japão de Fórmula 1 pois é GP do Japão em abril Fred Sabino e eu estaremos aqui falando da quarta etapa do campeonato mundial de Fórmula 1 até lá tchau Tchau